Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Robbins, eu sou de Manaus, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e hoje vamos falar sobre a conta do Babyteno, rapaz, é, o poder da maestria zero Qual assim, Dan, zero? Vamos desmificar um pouquinho sobre maestria O que dá pra fazer com zero de maestria, rapaz, você vai ficar se surpreendendo Essa série do Babyteno, tá, é pra você entender um pouquinho mais como que tem outras linhas pra estar jogando Warframe Bom, vou entrar aqui na conta do Babyteno, pra gente ver aí o que anda a fazer Bom, seguinte gente, a gente tem aqui, deixa eu aproveitar aqui, eu tô recebendo alguns presentes Vamos ver mensagem aqui, olá, tá vendo? Belo Bolado mandou presentinho, rapaz, o Babyteno, valeu Vamos ver o que ele mandou presente pro Babyteno, gente, se você quiser ajudar algum amigo seu que tá iniciando Warframe Poxa, dá uma forcinha pro cara, né? Não custa nada O que a gente recebeu aqui de presente? Desribuir um espaço para o Warframe, valeu, Belo Bolado, beleza, thanks meu O Babyteno agradece Ó, a gente já recebeu aqui do Lucas, tá vendo? Paletinha de cores, a gente conseguiu mexer na nave aqui E também um espaço de Warframe, tá? Porque assim, essa conta aqui, gente, ela não tem, ela não tem como fazer troca Então, mas se a zero, você não consegue trocar nada com ninguém Tudo vai ter que farmar Vai ter que farmar mod, vai ter que farmar arcane, vai ter que farmar os Warframes, tá? Beleza Só que tem um porém, na maestraria zero, as armas são horríveis Meu, MK1 é só lixaiada Então qual que é a tática que o Babyteno tá fazendo? Vamos daqui dar uma bizoiadinha, olha só O bicho anda caçando o Eidolon, hein? Olha quanta estátua tem aqui do Eidolon Rapaz, o bicho tá caçando o Eidolon Bom, ele também tem aqui um cachorrinho já, já tem um cachorrinho Vamos ver na incubadora que cachorro que é esse aqui Ele é um, ele é um, o que cachorro é esse aqui? Ele é um, nossa, o nome do bichinho? Invocação do Mal Eita, peste, vamos dar uma olhadinha aqui, o que ele fez aqui? Nome de que cachorro que é esse aqui, ó Vamos aqui, ó Companheiros e equipar Tá com o poderoso Taxon, tá? Tem um Taxon, como seguidor E ele já fez um Cubrow, ó lá Ele é um Cubrow Rasca, tá vendo, ó? Hum, rapaz, deixa eu ver como que tá aqui, ó Provavelmente, vou deixar uma bizarra na build que tá voltando Ó, tá O que falta aqui na build, gente, tá? É o mod pra poder coletar itens Tá, eu vou verificar onde que farm isso aqui, tá? Bom, o que que ele fez? Olha só que interessante, gente, ó Mais C a 0, certo? Ó, aqui em cima, ó Mais C a 0, beleza? Zero de maestria, tá? O que que ele fez aqui, ó? Tá com a nossa ameguizinha, tá forte Tá? Ela tá com... Olha só, já tá pegando os negócios aqui, gente O pessoal tá ajudando ele a fazer trio Estão levando ele pra fazer trio, tá? Então leva lá E eu vou fazer depois Pede pra ele fazer um vídeo De como que ele tá fazendo trio Com 0 de maestria Como que ele tá conseguindo usar arcane Sendo que não pode... Ninguém pode dar arcane Isso aqui é farmar, tá, gente? Não tem como dar arcane Você tem que farmar Então alguém tem que te levar pra ele fazer trio E a maneira que ele pode ajudar também O pessoal que tá iniciando aí A pegar os itens, tá? Ó lá Como que tá a build aqui? Ó, levaram ele pra poder fazer apóticos Né, beleza? Pô, você tá comprando Só que assim, o fundamental, gente Da build, o que que é? O fundamental aqui, ó Night Wave, tá vendo? Isso é fundamental Ó só, porque aqui, ó Voltando, né? Mais C a 0 Ele ganhou aqui pontos, certo? Aí tem uma paletinha de cores básica Já ganhou pro faço de armas Legal, tá vendo? Tá com uma asinha Já ganhou uma estátua pra colocar lá Tá? Então assim, a Night Wave Pra quem mais C a 0 Ou, sei lá Baixinha Tem muita coisa interessante aqui, viu gente? Muita coisa interessante Tá vendo? E vai fazendo as Night Wave, beleza? Aqui temos aqui interessante também Nessa build Olha só Olha só Como que tá Kit Gun Kit Gun E Zal Mas como que mais C a 0 Pode ter Kit Gun Kit Gun E Zal É Eu vou explicar aqui Como ele tá conseguindo, tá? Pode ver aqui, ó Olha só Depois eu vou fazer Pedir pra ele fazer As build, gente, tá? As buildzinha Pra poder ver Quais que são as armas Que tá criando aqui, tá vendo? Ó Que você vem aprimorar aqui, ó Tá, ó Olha só Radiação e virar ao mesmo tempo, tá? Olha só Não tem quase mod Né, rapaz Já tá conseguindo Tá buildando ainda, tá? O que que ele fez, ó? Punho Basca Tambor Tomb Finger Tomb Finger Carregador Bell Lowe Depois vai explicar Sobre qual que são São essas Se você tiver curioso Kit Gun Kit Gun, tá vendo, ó Lembrando, Kit Gun Agora você tem que fazer Arma primária e secundária, hein? Beleza? Se comparar isso aqui Com as armas MK1 Isso aqui, tá, gente? Dá pra você fazer Com isso aqui, ó Pra ter uma ideia Esses três itens, tá? Você libera todos os planetas E você pode fazer O astro com isso aqui São armas muito boas, tá? Ó o Kit Gun aqui, ó Olha como tá equipado, ó Tambor Cat Moon Carregador Bell Rose E punho Humbley, tá? Como tá o dano isso aqui, ó Vamos dar uma olhadinha aqui, ó Olha só Já tá com 236 de dano Só que tem um porém, né, gente? Vamos ver essas ações aqui, ó Tá vendo, ó Você pode melhorar isso aqui, ó Tá vendo, ó O catalisador Tá? Como que vai pegar o catalisador? Ele vai conseguir os catalisadores aqui Que vai ampliar o dano disso aqui, ó Tá vendo, ó Deixa eu aprimorar também, ó Tá vendo, ó Posso melhorar, certo? Vamos ver se você tá fazendo forma Vamos lá Vamos fazer só um pouquinho Só pra entender Ele tem que fazer Fazer missão, né? Vamos ver o que tá fazendo O que tá aprontando aqui Baby Trainer Uh, já tem o núcleo Obrador Isso aqui é bom fazer mais Faz sempre, tá vendo, ó Fazer mais aqui Fazer os cavates Lockpin, gente Isso aqui é Lockpin Você marca no mapa Você compra isso aqui Isso aqui é interessante Você vai lá no seu dojo, tá? No seu clã Procura Lockpin Nos laboratórios Nos laboratórios Isso aqui Quando você tiver no mapa Você vai instalar isso no mapa Beleza? Depois ele faz um videozinho Explicando melhor Sobre isso aqui, tá? E vai ter O Reino Prime Na conta Rapaz Eu vou construir aqui de novo E lembrando Você que vai se abaixar Gente, sempre vai fazendo forminha Vai fazendo forminha Tá vendo? Já tem duas formas adquiridas aqui, ó Beleza? Ó Agora você faz assim Por que o cara, né? Por que o Baby Trainer Não conseguiu colocar forma? Olha só que Olha a sacada, gente Presta atenção A Zal, certo? Se você for aprimorar aqui, ó Ó É ações Ele tem forma Mas olha aqui, ó Olha lá Zal não dourada Presta atenção Zal não tá dourada, certo? Se você vir aqui também Nas Kit Guns, certo? Você vir aqui em ações Ó Olha lá Kit Gun não dourada O que seria dourar a arma? Vamos lá mostrar O que seria dourar a arma? Vamos lá Seguinte Pra entender Fez Fez Ah, um detalhe, gente Presta atenção nessa parte Se você assiste no vídeo Presta atenção Como que você cria Kit Guns e Zals? Você vai ter que Tanto em Fortuna Quanto em Insetos Opa, deixa eu ver o que ele tá fazendo aqui, ó Ele tá liberando, ó Você tem que minerar bastante E pescar bastante, show? A mineração e a pesca Vão te dar itens Aonde você vai conseguir Com esses itens E trocar nos pescadores Show? É isso que você vai ter que fazer Olha o que ele já fez Ele já dominou Vênus Tudo feito, ó Tá vendo? Já dominou Vênus Já dominou Mercúrio Tudo, tá vendo? Não tem um pontinho azul Aqui que eu percebi, gente Tá vendo aqui, ó Ele não pode fazer Mas se é 5 É, ouro não pode fazer Mas aqui ele fez Alguém levou ele pra cá Beleza? Tá bom? Ele foi pra Marte Rapaz, o bicho tá dominando O planeta todo Já dominou Marte tudo, ó Ele tá indo pra onde agora? Ele tá indo pra Deimos, rapaz Olha o que ele tá fazendo Ele vai matar elefantes Ah, por isso que ele fez Aquele Kit Guns O tiro primário dela É muito forte É, rapaz Vamos lá Seguinte Presta atenção Vamos aqui em 7 Só pra poder ver A estratégia do Babyteno Ele tá pedindo pros amigos Ajudar ele Como ajudar? Os amigos não podem mandar Item pra ele Beleza? Salva esses presentes Que ajudam o espaço O resto tem que farmar Isso aqui tem que sobreviver Certo? O que ele faz? Eu vou mostrar Aonde os locais Que o Babyteno tá indo Com os pessoal já levando ele Pra poder farmar as coisas também Show? Seguinte É o poder da Maestria Zero Rapaz Esse tá aqui Não é o meu cachorro? É o cachorro dele? Rapaz Ah, não é não Não é pode ser É o cachorro dele Qual o nome desse cachorro? É o cachorro qualquer Vamos lá É o cachorro qualquer Aperta a ESC Viagem rápida Vamos falar com o Ok Olha que interessante gente Presta atenção Olha que legal Vamos falar com o Ok Construir asal Esperto Asal Tá vendo aqui Outros serviços Dourar Certo? Só que assim Pra você dourar as armas Tem que ter um level de sindicato Você tem que subir os levels Tanto de fortuna Quanto de insetos Quanto de demos Certo? Olha lá Você deve concluir o título Confiável ou superior Beleza? Agora apertar ESC aqui Vamos lá Vamos lá Agora Onde esse confiável? Viagem rápida Vamos aqui no Konzu Olha lá Reputação com o Ostron Olha aqui Confiável é o próximo level Certo? Quando ele tiver esse level aqui O que ele tá pedindo aqui? Só tá pedindo agora Sabe o que? Ponto Só ponto E aí Meu É hoje isso aqui? Rapaz Hoje ele já vai dourar a arma Rapaz Essa asal Sabe o que é mais interessante Gente Presta atenção A kit guns e asals Quando você doura ela Tá? Você além de poder usar arcanes Você ganha uma polaridade É como se ganhasse uma forma grátis Então você vai ter o trabalho De farmar asals Ou a kit gun Beleza Tá aí tudo show Só que aí você vai ter forma Já uma forma de graça Entendeu? E vai pra mim Essas asals Você faz aço com ela Você vai perceber isso Tá? Então aqui O que ele tá fazendo a estratégia? Ele tá querendo subir tudo Deixar no máximo Entendeu? Nada impede Aparentemente Pelo que eu tô entendendo aqui Como eu nunca fiz isso E ele não fez também Eu acho que dá pra ir Level 5 Sem nenhuma preocupação Show? O que acontece aqui Nos contratos? Presta atenção Se você for clicar aqui Ele não deixa Aqui pede maestria 1 Aqui pede maestria 2 Aqui pede maestria 3 E aqui pede maestria 5 Certo? Só que aqui ele pode fazer Não tem maestria O que ele tá fazendo? Ele tá chamando os amigos dele Pra levar ele pra cá Na verdade Eles tão farmando relíquia Tá vendo? Farmar relíquia Cliquei em inverso Com o mouse Tá gente? Pá Cliquei Tá vendo? Ele tá criando relíquia Com isso Ele vai conseguir fazer O revenant e a gara Eu acho Depois vamos ter certeza disso Tá vendo? Já tem uns orfames aqui E sem fato Ele tá fazendo mod relíquia E itens E os mods Beleza? Então é isso que ele tá fazendo Ele vai ir aqui Se você vir aqui No retação diária Deixa eu vir aqui Qual são os pontos dele Acho que são 21 mil pontos São 20 mil Eu não sei se são 16 mil Ou 20 mil Mas dá pra fazer Beleza Agora vamos lá Pra fortuna Entendeu? Entendeu aqui Deixa eu apertar Esca e viagem rápida Ok Ok é legal Vamos ver mercadorias Aqui Então o que ele fez? Tá vendo aqui Você pode perceber Quanto mais leve você subir Mais itens melhores Você vai poder fazer Então se aquela asalto Tá ficando boa Imagina o Baby Tenno Com o level 5 Lá E comprando essas asals Mais forte Rapaz Olha o que interessante Gente Olha o que interessante Rapidinho Aqui Vou apertar essa aqui Equipamentos Inventário Como ele não tem muito dinheiro Não tem espaço O que ele optou? Tá vendo? Dois desses espaços Foram dados de presente Certo? Tirando esses dois Aqui ele tava montando Um Rhino Prime Rapaz Beleza As armas Olha o que ele fez as armas Ele só tem arma que ele fez Aquelas MK1 Jogou tudo fora Ele tá jogando com nada Ele montou um asalto Vai adorar ela E tem uma arma primária E uma secundária Kit Gans Quer dizer Pra ele aqui Ele só vai fazer Qual que é a intenção dele? É só deixar Kit Gans exausto Mais nada Ele não precisa de mais nada Porque Como é mais ser pra ele Não influencia Lógico Vai ter limitações Vai ter algumas coisas Que vai poder fazer Beleza? Mas Tá show Agora Falando sobre jornada Vou sair daqui um pouquinho Vamos ver qual jornada Que você não pode fazer Se você não subir maestria Gente Isso aqui é um conselho Tá? Aqui é uma coisa Pra brincar E pra mostrar o poder Da maestria a zero Sobe maestria Que é bom É excelente Na verdade Aqui é só pra mostrar Que dá pra não usar maestria Olha lá Vamos ver qual jornada Que você não pode fazer Vamos ver o que ele já fez Ele já fez Um homem de poucas palavras A chewing Uma vez acordado Ó Faz isso aqui gente É fundamental Pra pegar a chewing Beleza? Uma vez acordado Já fez também Já fez aqui também O vive cubrou Pra poder criar os cubros Vox solares Recompensas de vó E os despertar Vamos ver qual que são Os limites de maestria Por enquanto Isso aqui não pode fazer Maestria a 4 Não vai poder fazer Nem esse Ao invés de ele sair Sai Saia Protocolo deadlock Não vai poder fazer Chamada tempestade 2 Porque maestria a 4 Aqui tem maestria a 3 Também não pode fazer Nat E ele vai fazer O resto que tem aqui Entendeu? A gente vai ver Depois com o tempo Quais foram todos Ó Aqui não pode fazer Ó Mostra prateado Se pegar titânio Não vai poder fazer Areia de Nara Não vai poder fazer Também não Tá? Então vou ver com o que Vai ser possível fazer aqui Beleza? Bom E pra finalizar o vídeo Vamos lá pra fortuna Pra mostrar as kit guns Que tá fazendo Dá Que fortuna Beleza? Bom Por ser maestria 0 E não poder fazer ouro lá Provavelmente não vai poder Eu acho Não tenho certeza ainda Mas acho que não vai poder Fazer o aço Mas Tá indo bem Imagina Hoje Amanhã acho que ele traz O vídeo dessa Azulzinha dourada E Rapaz Vamos lá Aperta a ESC Viagem rápida Aqui ó É O Pesca não é Vemeração Títulos Kit guns Tá vendo? Vamos lá ver Magadorias Tá? Conforme vai subindo aqui Beleza? Ele vai conseguindo também Comprar partes O legal Da kit gun Você tem aqui ó Punhos primários e secundários Entendeu? Isso aqui você monta Uma arma primária Ou uma arma secundária Gente vai ter um monte De vídeo de kit guns Porque assim Nessa conta dele aí Não tem o que fazer nada O BBT não vai ficar só Fazendo um kit gun Que é tipo Rapaz Você repara Mas sim a zero Com as arminhas Muito louca Beleza? E o legal São os arcanes Tá? Tem que ser camarada Pra comprar os arcanes Beleza Tá? Você tá comprando um arcanes Por dia Provavelmente ou dois Tá? Mas vai ser interessante Bom Olha que interessante Os serviços Que seria dourar as armas Certo? Ele pede o que? Você deve ter o título De feitor Ou superior Então vamos lá ver Como que tava com sua arma Apertei ESC ESC E a gente rápida Vamos falar O Dico Reputação Feitor O que que ele pede Tem esse Feitor Tá? Ele tá quase subindo aqui É Como ele subiu ontem Ah não Tem mais pontos aqui Não Tem mais pontos aqui Tá? Aqui tá pedindo o que? Vamos ver Pra subir escalão Segundo Títulos Títulos Tá? São títulos Você pode pegar Missões Tá? Esse título Tem mais missões E o próximo também O 3 aqui também Vai pedir o que? Títulos É Beleza? O que você tem que fazer Gente? Mesma coisa Que mesmo que eu Da outra De setos Contra a recompensa Tá vendo? Aqui ele não vai poder fazer Mas se é 1 Tá vendo? Mas se é 1 E vai ver 2 Tá? 3 Menhuma coisa Então você vai do que? Ele tá pedindo pros amigos Ele levar ele aqui Porque ele só pode fazer Essa missão Beleza? Só que assim Se ele não tiver amigo Pra jogar Ele consegue subir os pontos É Rapaz Bom E agora eu vou mostrar Aqui no finalzinho Quais são as táticas Que o Baby Tailor Tá usando E ele tá Farmando aí Que o pessoal tá levando ele Pra jogar Porque como ele não tem acesso Aos mapas O pessoal tá levando ele Na missão Me leva lá Ele vai fazer isso aqui Quais são as dicas Pra quem tá aí Com conta baixa Que vai fazer? Seguinte Vamos lá Começando aqui ó Insetos Certo? Você vai ter que fazer o que? Aproveita aí Minera E pesca Pensando em fazer kit ganso Isso aqui é excelente Pra quem mais cia Meu Pra quem mais cia 10 pra baixo Essas armas são surreal Minera e pesca Insetos Beleza? Bastante E fortuna é a mesma coisa Tá? Fortuna, minerar e pescar Show O que você tem que fazer aqui Que é legal você fazer? Pede pro pessoal te levar Que é legal Insedna Um pouquinho de drone Pra pegar alguns mods Certo? É legal Tem uns mods interessantes aqui Pede pra pessoa te levar Também aqui em Void Em Anne Tá? Pede pros amigos Me leva um pouquinho lá Ou você vai acompanhar os amigos Tá? Também Aqui em Plutão E Heracom Certo? É muito legal E também, gente Pede pros seus amigos Te levar aqui em Netuno Index Junta 50 mil E você vai lá e faz A missãozinha com ele Pra você ter dinheiro Show Ah, também, gente Aqui você precisa De Archer Wing, tá? Em Ofélia Que é muito bom você fazer também Tá? Pra quem tá iniciando aí É excelente esses lugares É uma rotinha E também se aproveita também Vem aqui, ó E ô Defesinha Tá? É legal também Muito bom E Deimos Também é muito interessante Você fazer Que são os lugares Que dá pra fazer bastante Em Deimos Vai ter uma sobrevivência aqui Em Deimos, tá? Deixa eu ver qual que é Aqui, não tá liberado ainda Tá, mas em Deimos Falou, gente? Espero que tenham gostado do vídeo Esse aqui foi uma análise De como que tá A conta Baby Frame Baby Frame não Baby Tenno, tá? Vou deixar aqui, ó Como que tá A magzinha dele Depois que eu tiver completa Ele faz um vídeo Explicando O legal é o seguinte Vai ter muitos itens Que não vai poder jogar Vai ter um vídeo interessante Pra vocês acompanhar aqui Vai ser legal Vai ser legal, tá? E aqui fica Uma dica da Zal O que que tá fazendo da Zal Aqui, gente, ó Qual que é A tática da Zal Vai colocar o Blood Rush Code to Veload E Whipping Hounds Aqui dá até pra brincar, né? Com esses três mods Dourada Com outro tipo de Postura E aqui Um Um Arcane Força Rapaz Essa Zal Vai longe Vai Que a bichinha Vai passar de mil e pouco Lógico Vai ter que colocar o pano aqui, né? Ó, pode ver aqui Vai ter que fazer o seguinte Vai ter que Vai adorar ela, né? Vai ter que colocar um reator aqui Com um reator aqui Pra bonificar com 60 Falou, gente? Mas aí o próximo episódio Quem vai explicar aqui Vai ser o nosso querido Baby Tenno Aproveita, gente Se inscreve no canal aí Porque o Baby Tenno já sabe, né? Ele tá aí, ó Deixa o like no vídeo Eu tô olhando E tudo vai ficar muito bem Eu não tô olhando Mais nada Deixa de like no vídeo E você vai acordar Tá? Deixa de like Eu já fico de lado Gente Aproveitando que a gente Ficou até aqui Se você quiser ajudar o canal Ó, você pode fazer o seguinte Tá? Como já virou mês, né? Então temos aqui, ó O pessoal que tá ajudando o canal aí, ó O Pix de agosto Lembra? Também setembro, né? Agradecer o pessoal Todo mundo Vamos fazer um agradecimento geral aqui Pra quem ajudou Agosto Porque como vai estar setembro Vai zerar isso aqui, tá? Então o pessoal que ajudou aí Os nossos Pix, né? Então tem a Bianca, a Garcia O Fabrício Alves Roberto Serqueira O Arthur Dias O Leonardo Camargo E o Renato Soares E os Pix do todo mês de agosto, tá? Que vai zerar agora amanhã Cristiane, Luciano, Renan Eugênio, Diego Alexandre, Vanessa Wellington, Thiago Rafael, Carlos O Pedro Marcos O Luan O Juliana Gustavo Gabriel E Luquetas Foi o pessoal que ajudou o canal Se quiser fazer um Pix Excelente, tá? E também, gente Vai trazer umas lives aí Pro canal aqui Bastante lives Beleza? Então fica esperto aí Que provavelmente Eu acho que hoje A tardezinha A gente vai ter uma livezinha aí Pra gente estar brincando aqui Falou? E espero que vocês gostem do vídeo Isso aqui pra analisar Que a Maestria Zero Influencia sim Influencia Mas Quer um conselho Pra ajudar uns amigos? Pega o carinho lá A gente leva ele Pra formar umas coisinhas Você viu como é importante Se fazer as kit guns aqui E as aulas Agora vocês vão ver isso na prática No próximo aí O BBT não entra aí Pra jogar aí Com vocês E vai mostrar como Que essas aulas Estão ficando fortes Rapaz Você vai ver Falou, gente Um abração pra todo mundo Obrigadão aí Lembrando que em breve Vai ter uma atualização aí Do Warframe É Vai ser legal Falou, gente Até mais Um bom dia pra todo mundo E até mais Valeu Deixa o like Tchau E deixa o pix Se puder ajudar a gente Vai ser de coração Falou, gente Até mais Tchau Tchau